Tadá! Começa aqui mais um programa Canal do Esporte. Hoje o programa é muito especial. Nós vamos entrevistar um camarada aqui. Ele tá de costas, ele não vai aparecer agora não. Porque é realmente uma entrevista super especial. Se você imaginar quem é esse cara aqui, você não vai sair da sala agora. O que vem agora, brother? Ah, roda as vinhetas da abertura aí, pô. Daqui a pouquinho. Esse aqui é o Júnior. Bom, ele vai falar o nome inteiro dele e você vai saber quem é. Se é que já não sacou pela cara, né? Teu nome, brother? Arthur Antunes Coimbra Júnior. Pegou? É o filho do Zico. É, mas a matéria não é porque ele é o filho do Zico, não. A matéria que a gente tá fazendo aqui, a entrevista em si, é porque esse camarada teve uma atitude muito sóbria. Uma atitude que espantou muita gente, mas que pra mim foi natural. É lógico. O rapaz aqui é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, tem hoje seus 18 anos, não, 17, né? Completa 18. Daqui uma semana e escolheu por opção de vida o Guarani Futebol Clube. Te apresento o Ziquinho. Ele não gosta que fala assim. É o Júnior, o meio campo do time Júnior do Guarani. Certo? Certo, cupado, tá certo. Bom, você tá falando aí pro canal do esporte, como é que você veio parar aqui no Guarani? Até agora ninguém entendeu isso. Eu vim parar porque é meu time, eu quis vir pra cá, né? O presidente me convidou, né? Sempre falando pra mim, vem pra cá, vem pra cá. Quando é que você vai vir treinar aqui e tal, não sei o quê. E aí pintou a oportunidade, acabei o colégio e vim pra cá. Isso, tipo que ano você começou a gostar do Guarani? Eu em 87, 88, por aí. 87, 88. Tava tendo um jogo aqui, parece que no Brinco de Ouro. O Júnior tava aqui com o pai dele e de repente o Beto Zini, que na época já era o presidente do Guarani, fez uma homenagem pro teu pai, fez uma homenagem pra ele também. E aí foi paixão à primeira vista. É, não. O Guarani tinha ido pra final, né, do Brasileiro com o São Paulo em 87. E tinha eliminado o Atlético, que tinha eliminado o Flamengo, né? Que o Guarani tinha eliminado o Vasco, então eu não gostava do Vasco, eu era Flamengo. Então eu comecei a torcer pro Guarani, o Guarani foi pra final com o São Paulo, eu torci pro Guarani. Então eu comecei a gostar muito do time, né? E aqui, quando eu vim aqui, ele soube que eu gostava do Guarani, me deu uma placa e tudo. E eu comecei a gostar mais e mais e virou meu primeiro time. E quando que você veio pro Guarani? Quando você parou, falou assim, pai, eu vou para o Guarani, não quero ficar mais no Rio de Janeiro. Quando é que foi esse negócio aí? Ah, foi agora esse ano, né, eu tava pretendendo ir pro Japão, em fevereiro. Mas você fala japonês? Não, não falo nada, falo umas palavrinhas de... Não falo nada, 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 nada. O que você ia fazer no Japão, meu filho? Jogar, né, é o jeito. Ah, tá certo, aí é a linguagem do futebol. Eu ia em fevereiro com eles, né, que eles foram fazer uma pré-temporada lá no Rio. Daí eu ia treinar com eles e ia, só que não deu, tinha que terminar o colégio e tal, segundo grau. Eu preferia acabar o segundo grau e como eu já ia ter um período, né, de descanso, eu falei, vou vir pro Guarani, vou treinar aqui, porque é sem dúvida o bom início. Clube do coração e todo mundo me dá apoio, todo mundo gosta de mim, quer dizer, não tem lugar melhor pra poder começar. Não tem, não tem mesmo. Nem operário e nem comercial oferecem tudo isso aqui, viu? Porque a Guarani sabe disso, né? É lógico. Aliás, eu levo sempre comigo, então, do Campo Caval, a bandeira do Verdigano, branco, símbolo do torcedor. Já sabe aí, né? É, dá certo aí. Bom, agora é o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você vai saber como é que é a convivência do Júnior, do Ziquinho, aqui no Bugrão. Beleza, mano? Tá certo, cupadinho. Então, eu chamo o próximo bloco aí, que daqui a pouquinho a gente volta. Roda a vinheta de abertura aí. Não é abertura não, rapaz. Agora é comercial. Agora é o comercial. Os nossos comerciais, por favor. Roda! Voltemos com o Ziquinho. É, Júnior, desculpa. Júnior, como é que é a sua convivência aqui dentro desse clima maravilhoso, gostoso, super legal do Guarani Futebol Clube? É, a convivência é ótima, né? Todo mundo gostou de mim aqui, pela minha simplicidade e tal. Eu gosto de brincar com todo mundo. Então, já tinha o apoio da diretoria de todo mundo, do pessoal do profissional, que eu sou muito amigo, né? E hoje minha convivência é ótima, graças a Deus. Todo mundo é amigo, todo mundo é legal, todo mundo me dá apoio. E, aliás, parece que o pessoal realmente gosta do Júnior. Vamos ouvir aí, vamos ver, aliás, o que os companheiros do Júnior têm a dizer sobre ele. Pensar que não tinha pegado seus amigos, né? Puxou o pai, né? O pai dele era um grande jogador e eu acho que ele está no mesmo caminho. Bate muito bem colocado, não é tão forte, mas ele tem uma habilidade excelente no pé. Bate bem colocado, tira bem do goleiro, é difícil. O quê? Se é tudo isso que o pessoal está falando mesmo? Gente fina, gente boa, um cara legal, é verdade isso aí? Ah, mas o pessoal não pode estar mentindo, né, compadre? Tem que dar uma moral pra mim aí, né? Eu sou gente de sangue bom, como a gente diz no Rio. Cara, olha pro cara, como é que fica a questão da mulherada? Pode falar, só tá saindo no Mato Grosso do Sul. A gente sabe que você tem uma namorada no Rio. É, eu tenho uma namorada, gosto muito dela, amo, amo, a amo. Então não tô pensando em mãe nenhuma no momento, só quero a mim. Certo? Sou um cara fiel, compadre. Ele não gosta de ser rotulado como filho do Zico, né? Ele quer ser reconhecido como seu próprio futebol, né? Através de Júnior. Só que a gente tá planejando de ir pra casa, na minha cidade, em Poço de Caldas, Minas Gerais. E você acha que se eu não apresentá-lo, ele lá, como filho do Zico, com essa carinha feia aqui, você acha que ele vai ganhar mulher lá? Você acha? Não tem jeito. O que é isso? É uma história. O que que conta mais, o Júnior ou o filho do Zico? Não, o filho do Zico ajuda de vez em quando, mas ó... De vez em quando? De vez em quando, na hora de ganhar mulher? Não, não, também. Também, mas um cara pintoso que nem eu, sendo filho do Zico ou não, vai pegar mulher, não tem jeito. Então, peraí, dá um close pro pessoal que tá te vendo aí. O que é isso? O cara pintoso que nem eu, olha pra isso aqui. É, a vontade dele é essa, ele tá super contente aqui, tá muito bem. É o menino que deixou o conforto de uma mansão no Rio, na morada, carro zero de quilômetro, pra se dedicar a ser jogador de futebol, né? É uma profissão difícil, mas é o desejo dele, nós respeitamos, é que ele tem todo o carinho. A música predileta? A música predileta? Fica difícil, eu não sei, não sei. Poema do Guarani. O que é? Poema do Guarani, pode ser. Então tá certo, pra encerrar o programa de hoje, a entrevista aqui, aliás, tá convidado pra ir pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul lá, dar uma passeada, Pantanal, cheio de... O cara tem cada mulher linda lá. Eu estive em Cuiabá, outro dia, que o Flamengo foi jogar com o Guarani lá, eu estive lá, eu estive perto. A gente acompanhou o jogo pela Band, né? É, de repente, eu dou um pulinho lá. Tá certo, aparece lá. O dia que você me convidar pra ir lá, eu vou. Tá convidado, atenção, pessoal do Operário, do Comercial do Taverópolis, ó, tô convidando o rapaz pra ir. Agora vocês que banquem as despesas, é cara, a despesa? Não sei, agora que eu tô começando a ficar famosa, eu vou começar a cobrar mais agora. Tá certo, não vai cobrar pela entrevista, não, né? Também, depois você acerta isso, depois... Tá certo, então vamos encerrar o programa agora, naquele clima super astral, pra cima. Bom, a gente volta amanhã com mais um programa Canal do Esporte. E encerramos com aquela música que todos conhecem, que tanto faz bem e que enche o nosso espírito. Vamos lá? Vamos lá. Três, dois, um. Eu levo sempre comigo Era todo o campo que eu vou A bandeira do verde e branco Simbolo do torcedor Brincou de ouro A nossa tava Consolida com devoção Nossa família Abulgrina Tem raça e tradição Muito obrigado pela entrevista Alô aí, vai para o outro ano ou não vai? Ó, até amanhã, brigadão, valeu Um abraço, companheiro Valeu pra todo mundo aí, um abraço pra todos aí de... Campo Grande Campo Grande, é isso aí, um dia eu apareço aí E só pra terminar o programa de hoje, olha a boa notícia O tenista Marcelo Arruda acaba de ser convocado para o sul-americano do Equador Parabéns, Marcelo Agora vamos treinar cada vez mais para que possamos aperfeiçoar nossos movimentos Para que possa jogar melhor, chegar na seleção e representar bem o Brasil lá no Equador Campo Grande, é isso aí, um dia eu apareço aí, um dia eu apareço aí